Oi, meu nome é Matheus, eu sou o Cybernauta. Ah, que bom. Eu sou o Cybernauta e eu tô coletando umas informações por causa que no final da tarde eu vou colocar essas informações num blog. Então, aí a gente vai fazer uma entrevista agora. Primeiro eu quero saber qual é o seu nome. Então, eu sou Cristina. E qual é a sua idade? Minha idade é, eu tenho 22 anos. E o que você tá achando da experiência de participar do OASIS? Se eu te perguntar mais uma vez, eu não entendi. O que você acha da experiência aqui? Ah, eu tô gostando muito, muito. Eu acho que é super legal e é um desafio mesmo. Fala um pouco mais devagar pra ela voltar. Ah, então, desculpa. Eu tô gostando muito. Acho que é super legal de fazer isso junto. E eu acho também, eu gosto muito porque é um desafio. E isso é legal. Eu tô muito. E eu tô bem curiosa que vai... É, amanhã, o que a gente vai ver aqui. Me alegre muito por isso. Tá bom? Obrigada. 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 Obrigado.